Boa noite, o youtuber Fubá Online chegou a marca dos 200 mil inscritos. A nossa repórter Fubá está nesse exato momento na frente da casa do Fubá para entrevistar alguns inscritos. É com você Fubá! Obrigado Fubá! Estamos na frente da casa do Fubá onde tem muitos inscritos fazendo a festa aqui, comemorando, soltando cachorro na frente da casa dele, deixando talão de cobrança. Vou entrevistar alguns deles para a gente saber como eles estão se sentindo nesse exato momento. É macumba! Certeza que é macumba! Esses dias mesmo ele tinha 60 mil seguidor! Agora diz que tem 200! Ele fez macumba, fiquei sabendo que ele mexe com essas coisas. Rapaz merece! Eu não sou de bebê! Mas eu adianto bebê para comemorar! Estou comemorando desde os 60 mil! Então, a nossa empresa foi contratada para fazer a festa do rapaz. Mas a gente teve informação que ele deve no SPC, que ele deve no Serasa, que ele deve em algumas lojas. A nossa preocupação é que de repente ele venha não pagar a nossa empresa também. E provavelmente ele não vai pagar. E a senhora, o que está achando desse movimento? Sou da vida, trabalho aqui na esquina da casa dele, entendeu? Ninguém tem nada a ver com isso. Estou feliz por ele. Eu também queria ganhar 200 mil. Um dia eu pedi 200 mil para um cliente. Pois esse cliente me deu 200 mil tapa na minha cara. Voltei roxa para casa. Voltamos a qualquer momento com mais informações. É com você, Fubá. Obrigado, Fubá. Tenham todos uma boa noite. Oi, Fubá. Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, estou ótimo. Acabei de acordar aqui. Ontem não deu tempo de falar com vocês porque eu trabalhei até tarde. Para quem não sabe, eu presto serviço para a Câmara Municipal aqui da cidade. E eles demoraram lá, gente do céu. E daí eu saí lá quase meia noite. Cheguei, deitei, já capotei. Mas hoje eu acordei, eu acordei, Fubá do céu, com 200 passarinhos cantando na frente da minha casa. Daí de repente eles zoaram porque veio 200 cachorros lápiprês. Quando eu penso que não, 200 gatos correram. Ai, meu Deus do céu, eu acordei escutando gritos de 200 na frente da minha casa. Fiquei pensando, será que é dívida? Não, nós somos 200 mil pessoas aqui, Fubá do céu. Já deve ter um pouquinho mais, né? Mas pensem só 200 mil pessoas. Eu falei, ai, não posso esperar para fazer esse vídeo. Do jeito que eu acordei, eu vim, ó, cabelo cheio de gel, ainda está um arame, um pau de duro. Bebendo um chazinho aqui na caneca que vocês deram para mim, usando esse negócio. Vocês acreditam que eu não sei nem o nome desse negócio, mas vocês mandaram para mim, eu estou usando também. Comendo uma bolachinha aqui, Fubá, com bafo e remela no zóio. Mas para falar para vocês que eu estou muito agradecido dos 200 mil, Fubá. Gente, eu não sei onde vocês moram, mas eu moro numa cidade que tem 4 mil habitantes. Eu não consigo imaginar 200 mil pessoas num lugar assim, eu não consigo saber como que é. Mas eu fico muito feliz, mesmo assim, Fubá. Imagine, nós já somos 200 mil pessoas, como que pode? Nós não somos mais uma quadrilha, nem uma milícia. Nós somos o quê, gente do céu? Não tem nome mais porque nós somos. Então eu quero agradecer a todos vocês, gente, principalmente as pessoas que catam o celular de Deus e o mundo escreve ali, ó. Quando vocês compartilham o vídeo lá no Facebook ou lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, né? Quando vocês compartilham nos lugares porque daí mais gente vê. Porque, ó, aí, vocês disseram para vocês, não está fácil, gente do céu. O YouTube está dificultando, às vezes. Tem um monte de quadros no canal que eu não posso mais fazer. E aquele do eu nunca que vocês gostavam, porque eu acho que falam muita besteira. E o YouTube não quer mais que faça, ele tira a monetização. Quando eu fazia a reação de clipe novo também, o YouTube está dificultando, gente do céu. Ele tira todos os direitos autoral nossos. A gente tem que fazer os vídeos certinho do jeito que o YouTube gosta, senão ele não ajuda o canal a crescer. O das peludas, gente do céu. Mas o das peludas eu vou tentar de novo, vocês sabem, né? Agora nós somos 200 mil. De repente, nós temos, assim, uma regalia. Então eu vou tentar das peludas de novo. Vocês aguardem. E vai ser logo. Viados largados vai voltar. Agora é verão. Logo vai ter nós de novo, andando no mato, passando perigos perigosos. Animais selvagens e passarinhos assassinos. Vocês vão ver só. Ó, e vocês não perdem por esperar. Logo, logo eu vou fazer esse quadro. Testei um quadro lá no Instagram, Fubá, que é dando conselho para vocês. E eu vou colocar esse quadro aqui no YouTube. Vocês vão mandar um problema que vocês estão passando na sua vida. Um problema que vocês estão passando com alguém. Um problema que vocês passam com o cachorro, com a vizinha, com a professora. Ai, sabe o jeito que quer desalinhar nossos chakras? Tirar nossa felicidade? Então, você vai mandar um problema para mim, Fubá, e eu vou aconselhar você. Como que você deve fazer? Não sei se vai solucionar o seu problema. Mas pelo menos é um quadro para nós aqui. Então, logo, logo eu já vou dizer para vocês como que vocês podem mandar uma mensagem para mim. Contando o problema que vocês estão passando. Porque nós não podemos passar nervos nessa vida. Eu vou ajudar vocês. Como os quadros de culinária, de cozinhar as coisas, estão fazendo sucesso aqui, Fubá. Vocês estão gostando? Porque vocês são tudo lumbriento, que nem eu. Então eu aumentei. Eu coloquei mais um vídeo de receita na semana aqui do canal. Eu não sei até quando, Fubá, porque eu não sei cozinhar. Eu fico caçando receita simples na internet. Mas eu hei de achar mais. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei aqui se eu como, se eu agradeço, se eu tiro remela, se eu falo com vocês. Porque eu estou muito feliz, gente do céu. É 200 mil pessoas que passou aqui e clicou no botãozinho, né? Muita gente demais. E vocês aguardem também que essa semana nós vamos fazer uma live aqui. A Bila já está aqui na cidade e ela não veio por causa disso. Ela veio por causa de outras coisas. Mas deu certo que a Bila veio. Então eu vou juntar meus amigos e nós vamos fazer uma live no final de semana para vocês. Eu vou avisar também. Vocês já se preparem para falar com nós ao vivo e a cores, Fubá do céu. Em rede nacional. E é isso, Fubá. Eu vou inventar mais quadro para nós divertir mais. Para nós dar uma risada aqui no canal. Ai, no final de semana tem festa de rodeio. Estou achando que eu vou levar vocês. É perto aqui da cidade. Vai uma lotação de ônibus. E se eu for, eu vou levar vocês juntos. E muito obrigado mesmo, Fubá. De novo, vocês que ajudam o canal. Vocês que estão inscritos. Vocês que estão ajudando o canal a crescer. Ajude mesmo. Porque ai, não custa vocês fazerem assim. Não vai cair os dedos, não é verdade? Vocês acham 200 celulares na rua para vocês poderem inscrever o canal também. Gente, muito obrigado mesmo. Eu sei que eu estou com a cara toda amassada de quem acabou de acordar. Mas é normal, não é, Fubá? Quem está lá no Instagram veio acordar todos os dias. Quem está aqui no YouTube veio acordar hoje. Nossa senhora, as coisas já deu calor em mim. Tem uma luz alhada aqui na frente que vocês não conseguem ver. O suvaco já está ficando ardido até. Deixa eu ver. Está feia a coisa já cedo. É que está calor lá fora também. Vai fazer o que, não é mesmo, Fubá? Mas eu estou obrigado mesmo, Fubá. E vamos continuar na luta. Eu quero vocês que nem formiga trazendo inscritos para cá. E eu vou fazendo vídeo e vocês vão trazendo inscritos. Não faça feiura, Fubá do céu. Aqui embaixo tem uma playlist cheia de vídeos para vocês verem. Vejam das playlists, façam maratona, façam pular para cima. E muito, 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 muito obrigado por assistir eu todos esses vídeos. Eu quero que vocês sorriam bastante, igual eu estou sorrindo hoje. Fubá, um beijo de dedo do meu coração para vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Docentos, Fubá do céu. Vou estar... Por isso eu não ia dar vida, né? O rapaz merece. Boa noite. O youtuber Fubá Online cons... Ai. O rapaz merece. Então, a gente... E provavelmente... Vai passar um carro agora aqui que eu estou gravando. Olha lá, vendendo as coisas. Olha, esse carro só passa na frente da minha casa. Passando aqui, vendendo, gente. Já compra na conta e não pago, ele vai ver. Então, a nossa... Então... Hum... 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 Boa noite. O youtuber Fubá Online chegou a sua marca. Boa noite. O youtuber Fub... Um beijo inscrito. Uma vez eu tentei cobrar 200 mil de um cliente. Cliente... Ai. Eu tenho que conseguir. Tem gente soltando cachorro dentro... Tem gente soltando cachorro dentro da casa dele. Tem gente... Está na frente da casa do Fubá. Porque existe... A nossa... A nossa repórter Fubá está na... Boa noite. O youtuber Fubá Online chegou a amar... Meu Deus. Cabeleira. Está na frente da casa do Fubá para... A nossa... Hum... Sol da vida... Hum... Sol da vida... Trabalha aqui na... Hum... Hum... O rapaz merece. Sol da vida... Trabalha aqui na esquina da casa dele. Entendeu? Ninguém tem nada a ver com isso. Né? Ah! É Bacububá. Bacububá. E provavelmente... Pois esse cliente me deu duzentos... Frente da casa do Fubá. Onde tem muitos... Que ele deve algumas lojas. Sol da vida... Trabalha aqui na casa... Na casa dele, né? Deve um Serasa. Não. Então... A gente... Então... Tem gente comemorando. Tem gente... Tem gente soltando cachorro... Hum... Ai meu Deus. Tem gente de tudo quanto é espécie. É Macumbá. Só pode ser Macumbá. Hoje ele me aparece com duzentos... Pobre... Mas... Tantantantantantantan... Tô feliz por ele. Eu também queria duzentos mil. Um dia eu te... É feitiço. Feitiço. É Macumbá. Só na vida, eu trabalho aqui na esquina da casa dela, entendeu? Só na vida, eu trabalho aqui na esquina... Hum, hum, cliente me deu, foi duzentos... Hum, hum, ai, obrig... Obrigado, fudado. Hum, mentira que esse carro me soma... Hum, hum, só na vida... Tenham todos uma boa noite.